Estamos aqui com a viatura tática do primeiro batalhão aborda o indivíduo e é encontrado entorpecente com o mesmo Estamos observando aqui que estavam algumas pedras de craque Tinha também dinheiro trocado Vamos falar aqui com a Cabo André Saber como procedeu essa abordagem desse indivíduo A gente estava fazendo rondas aqui no local E adentramos aqui nessa região da Jerusalém E segundo os populares aqui, a gente já ouvia Já tinha ouvido falar que tinha um meliante aqui Que ficava aqui rondando aqui, vendendo droga Foi quando a gente passou aqui na viatura e nos deparamos com ele Com essa quantidade de droga aqui que vocês podem olhar Ok, muito bem, vamos tentar conversar aqui com esse indivíduo Essa droga, como é que o senhor explica? É do senhor? É do senhor O senhor estava, confesso, estava vendendo a droga? Como é que é? Ou era só para o consumo? Estava só que eu falei para o senhor quando a gente estava Na família Quer dizer que você estava vendendo essa droga para poder ajudar os familiares Sua mãe, né? O senhor não acha que tem outro meio não de fazer isso Um outro trabalho listo Para que você possa conseguir ajudar seus familiares É, trabalhando Essa droga aí, você pega ela com quem? Pegando lá na beira do Rio Rapaz, você mora aqui na Jerusalém Onde é o centro praticamente de venda, de consumo E você vai sair daqui Onde tem várias drogas para pegar na Maranhão Eu peguei lá, só na beira do Rio Não estou aqui não Realmente a gente tente Que ele está com receio de falar, né? O traficante É um direito que assiste ele Porque na realidade aqui Se falar termina morrendo A gente só Tem aqui a parabenizar a equipe tática Que fez essa apreensão aqui E agora, comandante, qual o procedimento? O procedimento é levar o mesmo até a Conduzir até a central de flagrante Vila Jerusalém Aqui registrando mais um flagrante Da tática 01 do primeiro batalhão